Bom dia pessoal, hoje no Rolê com a Bala, um Alex Ribeiro, vamos até a Praia Grande visitar esse monstro, levar nossos simuladores de surf para ele testar. Ele pediu para testar, convidei também para ele testar nossos simuladores de surf, agora vou buscar o nosso monstro, instrutor de simulador de surf, de surf, Marcos Juliano, vou buscar ele na house dele, e é isso aí, valeu! Salve, estou com o Marcos Juliano, acabei de chegar na goma dele na house, e monstrão, nosso professor oficial de simulador de surf, de surf aí da galera, das meninas, dos meninos em geral, estou aqui com ele, vai fazer companhia, ajudar na produção aí do material com o Alex Ribeiro, estamos a caminho, segura aí Alex, já já a gente chega aí, segura PG! Salve galera, cheguei aqui com o Alex Ribeiro, vai fazer os testes nas naves, não vamos mentir galera, ele já fez, eu mudei aí a configuração da gravação. E aí, o que você achou Alex, muita diferença de um board da Carver, um board gringo, o nosso board, da parte de mobilidade, de cutback, qual a diferença que você sentiu de um board para o outro? Cara, são vários modelos que você trouxe aqui, e cara, a adaptação com cada um deles é muito fácil, assim, com a estabilidade, o movimento, em prol do surf, assim, cara, totalmente adequado para a mobilidade do surf, então, me amarrei nos boards, animal, então tá ali com a pau, e cara, me amarrei nos skates aí, galera, testa que o bagulho é top! Tá afim de um Promodel Ballon? Porra, Promodel Alex Ribeiro aí, será que vai vir? Será que vai vir um Promodel Alex Ribeiro na Ballon? Cara, se depender de mim, está mais que fechado, vamos falar com o Marcelão, que é outro brother, ele que abriu as portas para vir estar conversando com ele, agradeço Marcelo, um salve para você aqui no vídeo. Marco Juliano está aqui atrás, veio me acompanhar esse monstro, que dá aula no Ibirapuera, ele é professor de surf, né, usando o simulador de surf em específico, e ele veio observar esse monstro andando, galera, é alienígena até no skate. Acabei de ganhar uma aula, né, cara? Aula grátis do Alex Ribeiro para o Marco Juliano, não, essa eu não esperava, foi novidade, foi muito louco, quebra demais, só tenho que agradecer novamente, Marcelão, muito obrigado, obrigado Alex Ribeiro, vai entrar para o time, isso que depender da Ballon, a gente vai negociar com eles, vamos ver que nave ele vai aprovar, ele andou com todas as naves, mas eu aqui já sei qual que ele curtiu mais. Então, é isso aí, estamos juntos, valeu, Ballon, no rolê com a Ballon, valeu galera, estamos juntos, aloha, you! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.